Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem contigo? Eu tô aqui com essa Ibanez Gio Ó, eu vou fazer esse videozinho aqui pra vocês Só pra ter uma noção de como é essa guitarra Ela tem uma captação muito boa Gostei muito da captação dela Gostei da ergonomia dela também Tá, o braço dela é muito bom Os trastes As tarraxas Não tem nenhuma folga É uma guitarra realmente muito boa A captação dela é muito bonita Ela tem uma captação forte, bacana Então realmente é uma guitarra boa, tá? Uma guitarra com som... Um som bom é uma guitarra de nível intermediário, né? Já não é mais uma guitarra assim, bem pra iniciante Já é uma guitarra mais intermediária Ela tem um som bacana, bem encorpado Um som presente, com pressão É uma guitarra de nível intermediário, né? Bom, com esse... Certo? Vamos botar um pouco mais de ganho Vamos dar um drive maior nela Não tem alavanca, né? É ponte fixa Mas tem as suas vantagens também, tá? Não tem alavanca Não tem alavanca Não tem alavanca Oh no, we can't know, I see. Música Silenciosa também né Dá pra ver aí o nível de ruído dela é baixo Aparentemente duas humbuckers né Eu não sei se aqui Talvez ele dê uma expletada em algum Música Ou apenas selecione Não tem como saber Só se abrir mesmo pra ver Música 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 Então é um som que dispensa comentários né Música 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 Deixa eu aproveitar pra falar sobre a ponte fixa Olha só o que eu vou te contar sobre a ponte fixa Música Música A ponte fixa Ela tem a vantagem Música Que as cordas Música 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 Bom, em guitarras semi-acústicas, isso tem a vantagem da sonoridade Como essa guitarra não tem nada de acústico, ela é totalmente elétrica A vantagem é, no caso, que as cordas esticam de uma forma diferente Como esticam se fosse uma ponte sem esse cavalete Isso aqui é um cavalete que tem Então isso tem uma vantagem, quando se dá os bends A maciez da corda é outra, é diferente Então existe uma vantagem para se colocar um cavalete nas cordas Então é isso meus brothers, deixa o like no vídeo se gostou Se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer E para me motivar a estar fazendo novos reviews de outros equipamentos para vocês Beleza? Guitarra aprovadíssima, muito boa essa Ibans aqui Gil, desse modelo aqui, né? Ok? Captação bacana Tá legal? E é isso aí então Aqui no link da descrição Tem o segredo do Jimmy Hendrix para timbrar a guitarra Nenhum guitarrista sabe esse segredo Nenhum ou quase nenhum Beleza? Não conheço ninguém que sabe Tá aqui na descrição o link do segredo que o Jimmy Hendrix usava para timbrar a guitarra dele Um segredo que passou desapercebido aí Até pelos melhores guitarristas do mundo E tá aqui há poucos links aqui na descrição desse vídeo para você Beleza? Então é isso aí Forte abraço Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!